E aí gurizada aqui é o da Riki, tô aqui com mais um vídeo de modpack perfeito, não é modpack perfeito mais mano, eu tenho que trocar esse nome. A gente não tava mais fazendo o modpack perfeito, agora a gente vai jogar o modpack perfeito, mas que nome que eu ponho? O pessoal me deu a ideia de fazer a lenda de Mê, né, tipo a lenda de Mê, mas não, melhor não né, o que que podia ser mano? Hum, as aventuras de Dan, não mano, muito grande, o que que é isso? Mano, já sei, hora da aventura, será que dá copyright? Ih rapaz, Mê, a hora do Mê, a hora do Mê, não. Hum, MP, aventura, opa, aventura, ê, né, modpack, aventura, ah moleque, ficou bom, ficou bom, gostei, gostei. E cara, deixa eu criar aqui já um novo mundo, ele vai demorar um pouquinho pra gerar, então eu já volto. Pronto, gerou o mapa aqui e antes de mais nada, eu já queria mostrar pra vocês aqui ó, difícil, vamos lá, e já era mano. Tá, tá, agora não tem mais como mudar mais, porque eu só jogo no hardware, mê, mê, ih rapaz, essa tá uma travada já, tá, tá cheirando o mapa ainda. Tá, beleza, mano, é o seguinte, eu tô aqui com o modpack, né, de aventura, então ficou esse nomezinho aí, eu acho que ficou bom pra gente poder... Ih rapaz, tem um rato aqui, rápido, sai fora, né, ficou, ficou bom pra gente poder fazer outros modpacks depois, tipo, modpack ação, aí, modpack heróis, modpack, sei lá, gelo, sei lá, não sei, né, o que for feito aí no futuro. Mas ficou bom, modpack aventura, mê, gostei, gostei. E é o seguinte, eu tenho vídeo aí da maioria dos mods que eu tô jogando aqui, tá, a maioria dos mods tem vídeo e estão na lista aí, na descrição, se vocês quiserem ver, um por um, tá aí. Porém, eu botei uns outros aí, agora de última hora, mais ou menos, né, que são coisas mais pra organização, tipo, a gente olhar pro lugar aqui e ver o que que é, ó, é grama, é um bloco de grama. O que que é isso aqui, mano? Isso aqui é um lobo, ó, ele tem quatro coraçãozinhos, é, tipo, esse mod aqui, eu não fiz um vídeo sobre isso, né, porque não vale a pena. Outro mod adicionado também foi o Too Many Items, né, pra gente poder ver os recipes e tal, que é praticamente impossível de jogar com vários mods, um modpack, sem esse mod, velho, porque senão eu tô super... Caraca, velho, bichinho, bichinho se enterrando aí, né, e é muito difícil, é muito difícil mesmo, tá, e eu vou tentar fazer assim, ó, sempre que eu for jogar e eu for fazer alguma coisa e eu achar legal, tipo, esse bichinho se enterrando aí, eu vou falar de qual mod é, se eu lembrar, né, esse é do Mod Creators, né, que põe várias criaturas aí. Um dos mods que eu tive que tirar, que até foi aprovado por vocês, mano, foi o Biome Bundle, né, ele gerava vários biomas aí diferentes e tal, porém ele tava dando conflito com o resto tudo dos mods, praticamente, velho, tem muito mod que adiciona coisas aqui, e aí aquele lá tava dando conflito. Por exemplo, essas árvores aqui, né, não é normal essas árvores aqui, né, velho, eu adicionei há pouco tempo e aí eu não fiz vídeo sobre, então vai tá aparecendo aí na tela pra vocês, beleza? Eu tô vendo lá que já gerou algumas estruturas interessantes lá, mano, e como eu tô aqui no Survival, velho, vamos fazer o seguinte, né, a primeira coisa que a gente faz é pegar madeira, mano, é, vamos fazer uns itenzinhos de madeira aqui só pra gente poder pegar outras coisas, né, mano, é, não tem o que fazer, velho, não adianta, velho, toda série que o cara vai começar, o cara começa pegando madeira, né, se o cara não põe o baú, eu podia ter posto o baú bônus, né, velho. Então, mano, o que a gente tem pra fazer hoje, velho? É o seguinte, eu quero dar uma explorada, quero dar uma passada em alguns lugares aí, pra ver se a gente já acha, né, alguma coisa interessante pra mostrar e tal, mas eu tenho que começar a me organizar, porque eu tenho o Tinkers, né, e aí eu quero fazer umas ferramentas logo do Tinkers, só que pra fazer aquela fornalha de início é meio complicadinho, então eu vou fazer aqui o basicão do basicão e vamos seguir, tá? Vamos lá, então, já vou levar minha crafting table, esse livrinho que tá aqui na minha mão é do Tinkers, né, mano, e a gente também tem que achar uma vila, esse é um dos meus primeiros objetivos, achar uma vila chinesa e aí ficar amigo deles, né, claro que não vai dar pra ficar amigo nesse episódio, mas eu vou tentar, eu vou tentar achar uma vila chinesa. Pra mim, é, procurar pra ver se já tem aqui perto, já gerou, é apertar no V, né, que é do milenair, ó, não tem nenhuma vila, então beleza, vamos dar uma andada por aí, mano, e eu quero já olhar o que é aquela estrutura doida lá que foi feita. Ih, rapaz, já tem carne aqui, ó, olha os lobinhos, velho, valeu, mano, já vou poder fazer minha cama, né, vou poder fazer minha cama, já vou poder fazer, valeu aí, bichinho. Rapaz, já tem uma casinha bonitinha ali, hein, e uma ilha flutuante lá, ó, será que é um pedaço de avalon? Vai saber, né, hum, vamos lá, vamos lá nesse aqui primeiro que parece que gerou um, sei lá o que que é isso, velho, que parada é essa, parece que tem uma descida aqui, ó, hum, que interessante, será que tem alguma coisa lá embaixo? Eu não sei, eu tô muito fraco pra, pra começar a explorar, né, velho, nem comida eu tenho, é, o que que eu tô pensando da vida, velho, eu tenho que conseguir comida, assar pelo menos isso aqui, isso aqui é um, é um porco, né, é tipo um, um porco selvagem, será que ele me ataca? Eu não lembro, é, me ataca, beleza, cai carne? Não, velho, não caiu carne, matei o porquinho, matou, ou não caiu daquele ali, né, vamos ver isso aqui, e aí, porcão, rapaz, caiu sim, ó, caiu dois bifão, que beleza, hein, chega aí, vaquinha, foi mal, velho, uxi, bota aqui, eu preciso de mais uma ovelhinha também, só pra mim fazer minha cama, aí, valeu, acho que tinha cama aqui dentro, mas não sei, né, já vou pegar umas fontes de proteína aqui, né, porcão, e esse bicho aqui, será que dá o que? Ih, rapaz, não deu nada, beleza, vamos ver o que que tem aqui dentro dessa casa, era uma casa muito estranha, que tipo de casa é essa, velho, tem umas cercas assim, é, tá bom, ok, acho que é só uma casa abandonada, né, mano, e eu tenho que lembrar que eu tô sem item, eu morro rápido, ok, vamos fazer um, umas fornalhas dessa casa aqui, vamos quebrar isso aqui, tô acabando de assar aqui, e o primeiro dia já vai passar, mano, vai muito rápido botar, ih, rapaz, acabou, ih, rapaz, tá, põe o stick aqui, põe o resto do stick, beleza, já tá ficando de noite, acho que eu vou rapelar até essas tochas, mano, eu sou pobre agora, eu tô, né, vamos dormir aqui então, que beleza, hein, é, pro primeiro dia eu acho que tá bom, né, eu peguei já as tochinhas que estavam aqui, e cara, é o seguinte, mano, eu não quero juntar muita coisa, até porque eu não tenho muito espaço, né, se eu tivesse uma sugar box e tal, mas eu botei um mod de mochila, tá, e eu preciso de mais couro, eu preciso de ferro pra poder fazer, eu preciso de teia, ih, mano, teia não, linha, né, então, poxa vida, eu não tenho muito o que fazer por enquanto, não tem como craftar também isso aí, eu vi teia aqui, né, então eu acho que vai vir linha se eu quebrar, certo, isso, ó, vamos pegar aqui, acho que tem mais umas ali, porque eu consegui pegar aqui melhor, né, são dois caminhos, é só um buraco isso aqui, mano, para, né, não, peraí, tem coisa aqui, ih, rapaz, ah, vai, vou entrar, vamos ver o que tem aqui, hum, balzitos, ó, abriu o balzinho, rapaz, já tem disco aqui, hein, isso aqui é bom, é armadura e maçã, que belezinha, e esse outro? Eu sou desconfiado, tá ligado, eu fico no cantinho, se tem uma trap, eu já saio correndo, tá, e o que que tem aqui, mano, ih, rapaz, ih, rapaz, tô vendo som de aranha, eu preciso de teia, hein, olha que eu não tenho medo não, hein, assim comecei, ok, lava, tem uma coisa aqui fora, não, bonitinha, opa, ih, rapaz, se ela me pegar lá me mata, é, é, aquelas que puxam no cara, ih, mano, eu não sei quantas teia eu preciso, mas eu preciso de bastante, deve ter um respawn aqui, mano, ih, velho, eu não devia estar andando aqui assim, não, meu Deus, vou falecer já, haha, Tá, deixa eu comer aqui, não, mano, é pra comer, não é pra tocar as tochas no chão, não, não, ah, maldição, haha, já, haha, ok, 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 que aventura, hein, mano, é isso aí, vai explorar, assim, sem ter armadura, mano, isso aí, ainda mais no hard, né, tomei só duas fechadas e morri, Vamos ver, vamos ver, vamos ver, eu tô, acho que, hum, tá ali, ali, meu assassino Tem cara que eu te empurro na lava, velho, quer saber, mano, peguei, peguei minha espada já, comeu uma massa dourada aqui, ó, vamos, toma, 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 ih, rapaz, vai me matar de novo, aí, beleza, Tá, eu acho que eu não perdi muita coisa, se eu perdi não tem problema também, eu preciso de teia, ó, tem mais boú lá, velho, ih, rapaz, ih, rapaz, Mano, céu, não posso ficar gastando minha massa dourada, assim, é, meu frango morreu, quer dizer, meu frango, meu, minha, ah, não, tá aqui, ó, ih, rapaz, já ia deixar passar tudo, que beleza, ô, mano, tá dando muito, muito barulho de mob, velho, opa, não, é isso aqui, Deixa eu ver quantas teias eu tenho, 12, eu acho que dá pra fazer uma backpack já, assim, vamos dar uma olhada aqui, nesse lado Ó, aqui já tem coisa boa, hein, deixa eu botar meus tochas, ah, as tochas eu deixei lá no chão Tá, vamos ver, tem um bauzinho aqui também, opa, livro de encantamento, hein, espaço profundo, que beleza, hein, Vamos ver esse outro aqui, ruindo dos atrópodes, uma etiqueta e uma cela, tenho tudo pra já ter um cavalo, né, mano, mas eu não tenho cavalo, deixa eu ficar com a tocha na mão, eu podia já pegar esses livros aqui também, mas eu acho que é muita coisa pra eu ficar levando no meu inventário, eu vou tentar craftar uma, ah, não, eu preciso de ferro pra me craftar uma backpack, mano, então, é, não vai ter jeito não, por agora não, a ser que eu pare pra minerar, e aqui não tem nada, eu vou deixar isso aqui, pra outro dia eu explorar, mas eu acho que eu vi uma outra entrada pra cá, Ó, é verdade, tinha duas entradas, deixa eu ir comendo aqui, que esse é o segredo pra você manter view Ih rapaz, ih rapaz, é agora que eu morro de novo. Não, 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 não. Vaza, Terry, vaza. Meu Deus, onde é que eu tô indo? Será que eu tô indo Lagoinha? Corre. Ih mano, elas me acharam. Sobrevivi. Tchau. Beleza, sobrevivi, mas vamos ver aqui como é que eu faço a Backpack, que eu sei que tem inglês. Backpack, aqui ó. Tem várias, eu posso usar de várias cores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.